Fala galera, aqui é o Balto, estamos com um lançamento topzera, galera, Tech of Intel está para Android, tá? Lançou hoje oficialmente na Google Play em português, então vou deixar link download na edição, vai lá, clica, já vai direto para o Google Play, você baixa sem problema, português muito top. Então aqui o gráfico está muito sensacional, não tem como a gente falar qual o celular está rodando, mas eu acredito que ele não seja pesado por não ser mundo aberto, então o gráfico aqui não consome tanto, então baixa no seu aparelho aí galera, para você testar, ele está baixando aqui, deixa eu tirar minha face aqui, está dando ali 1,5 GB, então ele vai dar 1,5 GB mais ou menos a 2 GB ocupado, mas ele já deixa eu jogar aqui, então vamos lá, nosso primeiro inimigo aqui, está ensinando aqui como que joga, olha, a ação aqui está muito top, movimento top, gráfico muito top também, vamos ver aqui, vai ter mais alguém aqui para a gente bater, beleza, abriu aqui, mais um aqui, dá um, ah, aqui é defesa, beleza, ataque, defesa, ó, já deu um especial ali, hein, ó, já posso bater aqui, beleza, ele está ensinando a gente ainda, ela falou ali, ó, o Yuri, Yuri, eu achei que era o Yuri, o Yuri é topzera demais, sério, aqui eles estão falando algumas coisas, vamos ver, a gente já vai enfrentar ele, ó, vamos ver os outros golpes aqui, ó, ó, ali, ó, o que é isso, hein, o que é esse outro aqui, ah, isso aqui é para mim pular, e aqui para me defender, né, para me dar uma desviada, vamos dar uma porrada nele, olha aí, ah, rapaz, vem cá, vamos lá, de novo, de novo, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, não tem limite de coisa que eu posso usar, não, é só esperar o tempo encher, ó, especial, especial, ó, caraca, que sensacional esse gráfico, velho, cara, que efeito louco esse, hein, curtir, 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 beleza, ele está falando ali raivosamente, vamos deixar ele, ó, está ficando possuidão, hein, o bicho que está ficando mal, e aí, acabou? Achei que a gente vai brigar com ele de novo, enquanto isso, meu download, ele está sendo feito, né, eu não quero ver a história aqui, beleza, começou aqui de novo, então vamos lá, agora ele vai deixar eu fazer os três sozinho, né, e ali em cima, ali, o especial, ó, errei ali, que bom, hein, vem cá, era me pegar no outro, era me pegar nesse aqui, morre, bichinho, vamos lá, uh, vamos aí, ae, corre o quê? Eu achei muito chico os efeitos, muito top, o gráfico está aí, sensacional, vou passar para o outro lado aí, ó, já, o especial ali, ó, já ligou, já ligou o meu especial, vamos dar nesses dois aqui, ah, que da hora, hein, caraca, velho, o especial ali também carrega com o tempo, isso aí, vamos abusar aqui dos golpes, já era, já era, já era, vem cá, meu filho, vai morrer, beleza, e aí, cara, não acaba mais não, é infinito, esses bichos, ó, bateu, que safadeza, vamos dar um especial nesses caras aqui, vem cá, achei muito chico especial, ah, você fugiu do especial, né, pilantra, ah, rapaz, não, cara, não acaba mais não, o que é isso, é infinito, esses camaradas, será que eu tenho que fazer outra coisa? O jogo já está pronto, acho que aqui era para esperar, eu terminar de baixar, né, vamos finalizar aqui, então aqui está falando que o grande lançamento aí galera, vai ser amanhã, tá, dia 22 a 1 hora da manhã, horário de Brasília, né, então isso aqui só foi um aquecimento do jogo aí, sensacional, mas está muito top, então baixe galera, baixe aí, porque só, só, só essa introdução aqui, eu já achei sensacional, tá, talvez aí depois do lançamento aí a gente faça mais vídeo dele, para ver os outros personagens, eu quero jogar com o Yuri, então corre lá, baixe já desse talado, joga essa prévia, porque amanhã, uma hora da manhã, já está liberado, eu sou o Balto, e te vejo no próximo vídeo da aula de na descrição, tchau,